Faz algum tempo Logo ali não tive medo e pensei É tão lindo quando a gente senta e olha pro espaço E se sente pequenino Saturno é onde vamos morar No futuro se o tempo ajudar Quero levar comigo só meu violão Quem for junto explode hoje Aqui na terra alguém vai estar olhando pro céu Do fuzil não tenho medo Eu fecho os olhos E não há mal algum que possa me tocar Eu olho sempre por nós dois Antes que o mundo acabe saiba Que eu não posso impedir Se caso a morte me vier tomar Que me leve junto a ti Saturno é onde vamos morar No futuro se o tempo ajudar Quero levar comigo só meu violão Quem for junto explode hoje Aqui na terra alguém vai estar olhando pro céu Faz algum tempo eu vi algo no céu Talvez seja distante Pode ser logo ali Não tive medo e pensei É tão lindo quando a gente senta e olha pro espaço E se sente pequenino Do fuzil não tenho medo Eu fecho os olhos E não há mal algum que possa me tocar Eu olho sempre por nós dois Antes que o mundo acabe saiba Que eu não posso impedir Se caso a morte me vier tomar Que leve junto a ti Saturno é onde vamos morar No futuro se o tempo ajudar Quero levar comigo só meu violão Quem for junto explode o lojão Aqui na terra alguém vai estar olhando pro céu A gente tentou mostrar o que o độ... Olha pra 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 mim that memorizar Aqui na terra alguém vai ficar Eu vou ficar claro Eu vou estar fazendo Eu vou acontecer Eu vou ficar por dentro Então eu vou Nissan Eu vou ficar me Que bure premium Eu vou chegar E vocêactor Eu vou chegar Eu vou olhar Amém.